Música Ó os caras aí, fazendo a cipa só na linha Daquele jeito, puxa uma linha lá, puxa outra linha aqui E vai fazendo a pipa, hein? E o verde, hein, Bedrinho? Agora ele tá aí Agora ele chega, né? Bom, ele bate na porta Vai entrar Ai, o outro é só de visóio ali esperando ver se o vento vem, né? O cara dele lá Peço do barão, olha aqui Vai ver com esse tubarão, o cara vazando na piara, macio Peço do barão Ele com aquele loco, peço do barão, fala aí Isso aí, velho, eu sou um barão muito cabuloso Isso aí, ó Galerinha aí, ó, só encapar na pipinha E comparecer no que, Bedrinho? Lanterna verde Lanterna verde, aquele anel, ué? É, ué Cê é louco, quem vai Quem quiser comprar, que for bandeira, vai também vir Eu sei fazer, calma assim Do anel da antena verde, parceiro Eita, rapaz, vamos passar uma cola lá Ah, e o vento nada, hein, parceiro Agora ela bate de coitão Só esperando o vento Pipinha aqui, ó Dois bico Orelhinha ali de malandro Insano, né, parceiro, ó Esperando o vento ali, ó O cara esperando o vento O vento nada Pipinha do cara aí ganhando aí, ó, parceiro, ó Dois biquinho Não tinha vento, né, o vento tá vindo, né Ó, vai prestar? Dois bico, orelhinha dos lados lá, rapaziada, ó Dois orelhinhas do lado Dois bico Ó Ó Isso aí, meu parceiro, ó Top, top, hein Eita Dá um retão suave Dá um retão zimbão Não tem vento, o vento tá um pouquinho ruim Mas tá pra ver se você tá dando um retão zimbão, hein, galera Vai lá, a gente tem vento, você quer o que, parceiro? Sem vento, quer que o trem vira, parceiro Sem vento, sem vento, mas Tá top, hein, tá top Descarrega, descarrega lá, ó A biolinha tem Essa biolinha tem o que? Tem uns 15 metros É, grandinho, viu 15 metros a rabiola Pipinha tem uns 60 centímetros É, agora sim, né Agora o vento tá vindo O vento tá bom E olha que dia que eu tô aqui, parceiro Eita, caralho E o medo cair daqui Rapaz, cê tá doido, bicho Mas, é isso aí, ó Boa, boa, hein, boa Dá um retão dela, hein Dá um retão dela, hein Bora ver Dá um retão, hein Dá um retão, hein Dá um retão, hein Vai, vai, vai Bora ver, bora ver, bora ver Foca na bicha, ó Bichinha desce boa, parece, né Desce retinha Boa pra guerrear Boa pra parar a pipa Buscar a volta fácil Ótima, ótima Boa, boa Tá aprovado, tá aprovado, hein Tá aprovado, hein Dois bicos, mano Não sei se a câmera vai ver Não sei se a câmera vai ver Mas, dois bicos A pipa cessa Dois bicos Tem orelhinha do lado Vai, só mais um retãozinho Porque já empolgou demais Mas, você já empolgou demais Bora, o caralho dá mais um retão aqui, ó Vamos dar um zoomzinho aqui Pra nós aproximar Descer o retão nela Vai, 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 vai Bicha vai descer, vai descer Vai rebolando, vai rebolando Vai descer, vai rebolando Vai descer, vai descer, vai descer E volta bem fácil Então, ela tá muito boa Pra guerrear, certo Aparar a pipa também Gostei dela Tá aprovada Então, é isso aí, hein O que vocês acham, galera Deixa no comentário aí Tamo junto, hein Ficou boa, Negão? Ficou boa, meu pai Tá aprovado, tá aprovado, tá aprovado Ele terminou a pipa Ele terminou a pipa, Pedrinho? Ué, terminou ainda, hein? Mas ainda terminou Terminou ainda, não? Insano, hein, vai ser Tiago lá, conseguiu aí O terecau dele Subiu, né? Subiu Ficou até bom Cadê o terecau, João Vitor? Ficou aprovado, hein? Aquele jeito Pipa ali, João Vitor Lá, ó Hã Que jeito, hein? Tamo Aí, rapaziada Vamos testar essa pipinha aqui agora O Tiago fez ela aí Não sei se vai prestar Você vai voar, né, velho? Pipinha de dois bicos Orelhinha, certo? Quem faz muita orelhinha é meu primo Luan, paci Faz muita pipa Desse jeito aí, hein, mano? Desse jeito aí Vai dar certo Caralho, Tiago Mas vai dar estranho aqui, paci Peãozinho, paci Oxi Olha lá do outro lá Que rachadinha lá, ó Vamos lá Deixa eu segurar pra você, pari Posso vir lá, pari Posso vir lá, carbiola Vai coisar Deixa eu segurar você lá embaixo Pisa nos gomos dela É O vento agora ficou tenebroso, hein? Emboraçou Ah, não, velho Só porque a bicha ia ficar o veneno, hein? O vento agora ficou tenebroso é não é é mas tá beirando o nó eu acho que eu fiz cedo de novo eu fiz não não imagina se levanta do encontro medeirinha melhor que a outra só cuidado a caminha lá em a minha lei oi 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 e aí ó oi 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 vai cortar minha mesmo E aí, passou no teste? Dá o zoom, dá o zoom Dá o zoom, tá pegando? Passou, rapaziada, passou no teste Os caras já vem com a pop Do Pedrinho isso aqui, meu parceiro Esse aqui é do João Pedrinho, Pedrinho O Pedrinho gosta de um X Estou subindo aí Estou subindo aí E essa biola aqui que é rachada O que aconteceu? Erra aí, foi hoje Deixa que tá o cara lá deitando Suave em cima da teia, meu parceiro Só esperando as pipa entrar Ó, as pipa tá aí guerrilha lá em cima, é? As pipa lá em cima lá, ó Não entra E aí, Pedrinho? Dando retorno aí na minha pipa aí, né, parceiro? O cara é bruto ali, hein? Qual é a sensação de soltar uma pipa minha, Pedrinho? Estou de boa, hein? Só o ouro Só o ouro Olha lá, ela subindo lá No vulco, parceiro O que é isso aí, velho? Olha aí, eu ia matar o pussarinho Eu fiquei com dois dias Falei, não, você não merece morrer, não Eu sou safado Meu Deus do céu Então grava Uai, eu já ia falar Quem é a pipa ali? Então vai Acabei de arrebentar a pipa Só alegria, vai Tá longe, mano, ó Tá longe Nossa senhora Passou pro meio do sol, ai Ó Top, parceiro Top, ó, desce Desce só o ouro Pé de manga atrapalhou Já era Olha lá Pensa que mulher não solta pipa Parceiro, olha lá, ó Menininha soltando pipa lá, ó Olha lá, menininha soltando pipa lá, ó Ai Olha o treco, ó a iguia daqui E o meu peãozão lá, ó Ó Tchau, 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 tchau Tchau